O Sebastião é da cidade de Alto Araguaia, no Mato Grosso E fez a compra do Auto Modelo Baja, escala 1x5, gasolina gigante Novo completo montado, pronto para rodar, zerinho Está aqui o produto, parabéns pela compra Estou mostrando aqui rodas reforçadas e a nova versão Bem melhor do que a anterior, que ficava desmontando Essa aqui é reforçada e não dá problema Motor, 26 cilindradas, zerinho Faltando fazer o necessário processo de amassamento do motor Que fica por conta do cliente Você receberá instruções para fazer esse processo de amassamento Que passaremos via e-mail Quando você assistir esse vídeo, provavelmente, é lógico Já terá recebido o link para o vídeo E o código de rastreamento do correio E as instruções para fazer o amassamento do motor É necessário, você não pode sair dando pau nesse carrinho aí Correr, sem amassar o motor Porque você pode fazer ele ferver, travar e quebrar E com isso perde automaticamente a garantia do seu automodelo Então faça o amassamento que é necessário De acordo com as orientações Alguma dúvida, fale com a gente Mande e-mail É melhor mandar e-mail, que é muito mais fácil de nos contactar E veja vídeos também na internet, no YouTube Sempre existem matérias a respeito de como manusear E fazer manutenção de automodelos Barja, escalão por 5, gasolina Vai com o manual que contém a relação de peças Precisando de peça, fale com a gente Temos peças de reposição Aqui tem a referência numérica de todas elas Brinde, recipiente de combustível vazio Com essa extensão aqui, à direita Você coloca a gasolina de ir reto na boca do tanque Sem precisar sujar o carrinho É... Ele já possui a própria bateria interna instalada Você vê nesse conectorzinho branco aqui E esse aqui é o carregador da bateria interna do automodelo Que você conecta nesse terminal do carregador de baterias E o outro lado, na tomada de força da sua casa Outro brinde, são peças para suspensão Gastou, pode usar essas aqui Outro brinde, o principal É... Kit de ferramentas Chave de roda, chave de vela, chave múltipla, chave estrela Chaves allen É uma mão na roda Quando você precisar fazer manutenção do seu automodelo Você tem esse kit de ferramentas Para montar, desmontar, mexer, desmecher E aí você tem Uma ajuda constante Para fazer os cuidados do seu automodelo barja Esse aqui é o aerofólio Coberto com uma camada de plástico Que acompanha o automodelo Ele é novo, completo, montado Como eu disse Zerinha Original de fábrica É... Um dos mais requisitados do mundo A Rovan fabrica automodelos E vende para Oriente Médio Ásia, África, América do Norte, América do Sul Ásia Entre outros lugares do mundo Ela possui certificação CE da Comunidade Europeia Controle remoto FlySky 2.4 GHz Top de linha Excelente desempenho Digital com tela LCD Um dos melhores no mercado Girando aí nesse mercado de modelismo Pelo Brasil e pelo mundo FlySky controle remoto 2.4 GHz Acompanha o kit Então tá aí Agradecemos o Sebastião pela compra Espero que se divirta Parabéns pela aquisição Quem tem esse carrinho realmente se diverte Ninguém se arrepende de comprar o automodelo barja É um dos melhores automodelos Muito divertido E pelo fato de ser grande e gigante Você sente como se estivesse pilotando um carro de verdade Pedics Comercial A todos um grande abraço